Desejo de Menina Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo sempre ser no seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Uma alegria, felicidade bem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menina Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Então case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo na igreja Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Desejo de menina Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer De te entender Que mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusão e mágoa Eu vou seguir teus passos A distância feito espião Eu vou fingir que tudo não passou de uma Desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei E até o fim de tudo Ao teu lado eu sempre estarei Não consigo viver longe de você Por quê? Por quê? Eu prefiro, eu preciso de você Desejo de menina E mesmo que você me humilhe E pise no meu coração Ainda assim eu não me importo Eu não suporto É viver Sem teu amor Mesmo que você me ofenda Que não me ouça e não me entenda Não adianta Pois o meu amor é cego E já não vê E tenha paciência De esperar passar a tempestade E tenha inocência De buscar a tal Cumplicidade E viver a eterna adolescência E curtir essa saudade De momentos mais românticos Felizes de verdade Ah, por quê? Por quê? Não consigo viver longe de você Por quê? Por quê? Eu defendo, eu preciso de você Ali nós dois Não somos mais um só Quando eu deito Você se levanta Quando eu chego Você sai Olha nós dois Não temos tempo Pra conversar Você me evita Pra não notar Que esses desencontros Tem que parar Nós dois Fomos feitos Um pro outro E sem esses momentos Vamos Superar Nosso amor Vai ser pra sempre Pra sempre Nunca acabar Desejo de meninas Olha nós dois Tanto amor pra trocar Tantos beijos sufocados E abraços guardados Tanta vontade Tanta vontade de amar Tanta vontade de amar Oh, 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 oh Olha nós dois Passos que andam sem direção Mas sabem que um dia vão se encontrar E tanto conflito vai acabar Nós dois fomos feitos um pro outro E sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre E nunca acabas, amor nunca é tarde Pra voltar a ser, como era antes Eu e você Amor nunca é tarde, pra voltar a ser Como era antes, eu e você Nós dois fomos feitos um pro outro E sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre E nunca acabar Nós dois fomos feitos um pro outro E sem esses momentos vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre, pra sempre Desejo de menina Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só que te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me veia Sou pista vazia esperando aviões Desejo de menina Meus olhos te viram triste Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o louco que ainda me resta Só que te levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me veia Sou pista vazia esperando aviões Sou lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações Meus olhos te viram triste Desejo de menina Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu tempo perdi Eu tive que obedecer Naquele instante eu não conseguia pensar Palavras se perderam Somente os olhos leram O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me bobia Demais poder sentir aquela sensação Desejo de menina E agora está tão difícil Ficar aqui sem por você Vou enlouquecer Só não consegui te encontrar Meu coração disparou Seu jeito me conquistou E não dá pra esquecer O gosto da pele De como foi bom te amar Palavras se perderam Somente os olhos leram O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me bobia Demais poder sentir aquela sensação Oh, oh, ohine Oh, 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 oh Nós dois nos entregamos aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir uma inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais quando eu senti aquela sensação Nós dois nos entregamos aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir uma inspiração Sua inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me duvia E mais, e mais eu vou sentir aquela sensação Desejo de menino Sei que errei Passei por cima de tudo Quis ganhar esse jogo Mas não soube jogar Eu me enganei Vi a porta aberta Foi em busca de um sonho Mas tive que acordar Quando eu senti que o mundo ia desabar Eu me peguei Eu me peguei Pensando em você Me deu vontade de tocar teu coração Então gritei Eu amo você Oh, oh Ana Take it home É teu meu coração Você é meu mundo E eu nunca mais vou te deixar Oh, Ana Você é quem me faz feliz Você é meu sonho Que eu nunca mais quero acordar Eu entrei na sua vida pra te amar Quando eu senti que o mundo ia desabar Eu me peguei pensando em você Sempre deu vontade de tocar teu coração Então gritei, eu amo você Oh Ana, é teu meu coração Você é meu mundo e eu nunca mais vou te deixar Oh Ana, você é quem me faz feliz Você é um sonho que eu nunca mais quero acordar Oh Ana, é teu meu coração Você é meu mundo e eu nunca mais vou te deixar Oh Ana, você é quem me faz feliz Você é um sonho que eu nunca mais quero acordar Eu entrei na sua vida pra te amar Eu entrei na sua vida pra te amar Desejo de menina Eu não tenho mais Como me esconder do seu amor Tento não lembrar Mas não vejo como te esquecer Sempre que eu digo não Mas me encontraria o coração O que diz Que se eu não amar você Vou me arrepender de vez Não ter deixado Você fugir de mim Vou querer você pra mim E como alma gêmea te seguir E por onde for Eu vou fazer de tudo para ver O meu coração bater Por você Por você do jeito que o seu bater Também vou corresponder A tudo que fizer O nosso amor crescer Por te amar cada vez mais Ou só o meu coração Ele só pensa em você Será que você ouviu Poema que eu fiz Me declarando pra você Desejo de menina Vou querer você pra mim E como alma gêmea te seguir E por onde for Eu vou fazer de tudo Para ver o meu coração Bater por você Do jeito que o seu bater Também vou corresponder A tudo que fizer O nosso amor crescer Por te amar cada vez mais Vou querer você pra mim E como alma gêmea te seguir E por onde for Eu vou fazer de tudo para ver O meu coração bater Por você do jeito que o seu bater Por mim Também vou corresponder A tudo que fizer O nosso amor crescer Por te amar cada vez mais Ou só o meu coração Ele só pensa em você Será que você ouviu O poema que eu fiz O poema que eu fiz Me declarando pra você Desejo de menina Desejo de menina Já não sei nem mais quem sou Culpa do amor Sentir te tocar É o que me faz sorrir E respirar Eu só Te vejo Por isso aceito Esse amor que me faz feliz Que às vezes me faz chorar Não demora, passa Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Eu não Me vejo Longe de você Meu mundo Perde a luz e a cor Culpa do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha razão Porque eu quero tanto, tanto Você perto E nada vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar me faz tão feliz Preciso agora ouvir você dizer Que meu homem nunca vai me esquecer Desejo de menina Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora, passa Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto Esse amor que me faz feliz Que às vezes me faz chorar Não demora, passa Quando me abraça E me pede pra ficar Digo não pra minha razão Digo sim pro meu coração Tudo me agrada em você E nada vai mudar O que eu sinto O que eu sinto Desejo de menina Se amar você É loucura demais Sou assim Louco por Se eu amo Se amar você É viver de sonhar É viver de sonhar Sou assim Mais que um sonhado Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior É maior Que o céu de estrelas Maior Que igual que é infinito Maior Que o mar Pra se navegar Se amar você É querer voar O amor Vem voar Com nós dois Se amar você É pensar no amanhã Eu já vivo Alguns dias Depois Depois Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior Que o céu de estrelas Maior Que igual que é infinito Maior Maior Que o mar Pra se navegar Te amar É um sonho Pra viver Sem nada Pra dizer É só imaginar O amor Que você Dá pra mim É um grande amor Sem fim Não dá Pra comparar Desejo de menina Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior Que o céu de estrelas Maior Que qualquer infinito Maior Que o mar Pra se navegar Desejo de menina Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina até no jeito de ser Eu fico nas nuvens, basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim, muito preso a você Você conseguiu fazer o que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo, te entreguei tudo porque Eu te amo tanto, tanto, te amar é meu maior prazer Me sinto no sonho, mas sei que você é real Não fico um dia, amor, sem te amar Feitos um pro outro, é assim eu e você A gente combina até no jeito de ser Eu fico nas nuvens, basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim, muito preso a você Você conseguiu fazer o que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo, te entreguei tudo porque Eu te amo tanto, tanto, te amar é meu maior prazer Eu me sinto no sonho, mas sei que você é real Não fico um dia sem te amar Me sinto no sonho, mas sei que você é real Meu amor, o meu mundo, te entreguei tudo porque Eu te amo tanto, 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 eu te amo tanto, tanto, te amar é meu maior prazer Feitos um pro outro e você Feitos um pro outro e você Te amar é meu maior prazer Oh, oh, oh Parece um sonho, mas sei que você é real Desejo de Menina Amor o meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou nas lembranças de nós dois Vem e ainda estou Apaixonado por você que nem mais consigo Sair, me divertir, eu quero tanto o seu calor Só com você eu sou Feliz, digo sem medo Foi Deus que fez eu te encontrar Você é tudo que eu sonhei pra mim Pra sempre é pouco pra te amar Desejo de Menina Amor o meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou nas lembranças de nós dois Baby, ainda estou Apaixonado por você que nem mais consigo Sair, me divertir, eu quero tanto o seu calor Só com você eu sou Feliz, digo sem medo Foi Deus que fez eu te encontrar Você é tudo que eu sonhei pra mim Pra sempre é pouco pra te amar Meu amor, estou vivendo das nossas lembranças Meu passado é o meu presente Baby, pra sempre é pouco Pra sempre é pouco pra te amar Feliz, digo sem medo Feliz, digo sem medo Foi Deus que fez eu te encontrar Você é tudo que eu sonhei pra mim Pra sempre é pouco pra te amar Meu amor, estou vivendo das nossas lembranças Meu passado é o meu presente Meu passado é o meu presente Baby, pra sempre é pouco pra te amar Na, 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 na Desejo de Menina Muda pensamentos, existia o tempo Tem a força do vento Não bate na porta, ele se acomoda É luz do sol E como uma ilha, quem ama se sente Pois pra todos os lados Que a gente olha, há só uma resposta Pra explicar Esse prazer É a força do amor que está Dentro do peito e não dá pra tirar Pois não tem, pois não há Nada igual O que ama Pra ser feliz é preciso deixar O amor de você se aproximar Pois não tem, pois não há Nada igual Que ama Desejo de Menina E como uma ilha, quem ama se sente Pois pra todos os lados E a gente olha, há só uma resposta Pra explicar Esse prazer É a força do amor que está Dentro do peito e não dá pra tirar Pois não tem, pois não tem, pois não há Pois não tem, pois não há Nada igual Do que amar Pra ser feliz é preciso deixar É a força do amor que está O amor de você se aproximar Eu sei que jamais Vou te esquecer Não quero o fim Só penso em te amar Só penso em te amar E no vazio Do meu coração Só ouço uma voz Chamando você Chamando você Não vou desistir Você é pra mim Passado e presente É pra sempre É pra sempre Você É desejo, é paixão Que não vai ter fim Você é como eu sonhei Pra mim Eu não quero o fim Eu não quero o fim Eu não quero o fim Não vou desistir A voz no vazio Só chamar você Só chamar você Você é como eu sonhei Você é como eu sonhei Pra mim É desejo, é paixão Que vem do coração Eu te amo e sei que vou fazer Você é pra você Você é como eu sonhei Você é como eu sonhou É pra sempre É pra sempre Você É desejo, é paixão Que não vai ter fim Você é como eu sonhei Pra mim É desejo, é paixão Vem do coração Eu te amo e sei que vou fazer É desejo, é paixão Que não vai ter fim Você é como eu sonhei Pra mim É desejo, é paixão Que não vai ter fim Você é como eu sonhei Pra mim É desejo, é paixão Que não vai ter fim Você é como eu sonhei Pra mim Desejo de menina Olho ao meu redor Tanta gente Tanta gente Eu me sinto tão só Que não vai ter fim Pensamento Pensamento Em outro lugar No céu O sol Chuva no meu coração E as flores do nosso jardim Já não tem perfume Nem um amor Não são mais belas Dia e noite Pra mim Tanto faz Meu relógio Parou em você Me traz de volta A paz Desejo de menina Eu te amo Eu te amo Só você É quem vai poder fazer Brilha o sol Dentro do meu coração Brilha o sol Dentro do meu coração Você é a flor do meu jardim Quando chega tudo ganha flor Isso é amor Isso é amor Sinfonia Eu ouvi tua voz Tua presença Perfuma meu ar É bom demais te amar Eu te amo Só você É quem vai poder fazer Brilha o sol Brilha o sol Dentro do meu coração Brilha o sol Brilha o sol Dentro do meu coração Desejo de menina Sei que você nunca vai entender O que eu sinto por você A gente tá junto Mas se você me olha Não consegue ver Que sofrer Que sofrer o sol Que sofro tanto Porque Preciso de atenção Quer ver você Olha pra mim Estou aqui Me falha agora Quero a resposta Por que você Por que você não consegue entender Por que você Que eu preciso de amor Cadê você Preciso de atenção Cadê você Olha pra mim Estou aqui Me falha agora Quero a resposta Por que você Por que você Não consegue entender Que eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero Sinto Por que Eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero Sinto Só em seus braços Eu sinto Que é amor Baby O que eu mais quero É ter você Pra mim Baby Somos Um só Eu e você Porque Eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero Sinto Porque Eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero Sinto Porque Eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero Sinto Porque Eu preciso de amor E carinho E é só com você Que eu quero Sinto Desejo de Menino Desejo de Menino